Então pessoal, vamos estar gravando esse vídeo aqui, mostrando para vocês aí como é que a gente faz aqui o bebedor de frango, pintinhos e também de pássaros. Aí depende o que você quer colocar para que seja esse bebedor. Pode ser qualquer ave aí, pode estar fazendo esse bebedor para que você venha a conservar a água e ela fica sempre limpinha e ela não venha sujar. Olha só, ficou dessa forma aqui o nosso bebedor para frangos ou para pássaros ou qualquer ave. Ela fica bem eficiente que não deixa sujar, porque ela vai de acordo com que vai bebendo, a água vai descendo e as aves vai utilizando essa água e não vai sujar essa parte aqui. Vamos estar usando aqui essa garrafinha pet e também esse garrafãozinho aqui de produto de limpeza. Esse garrafãozinho aqui, vamos estar utilizando ele para fazer o coxozinho de onde as aves vão vir aqui para beber a água. Vamos estar cortando ele aqui, fazendo tipo um prato. E essa garrafa pet, vamos estar utilizando ela para reservatório de água. Aqui nós já fizemos um buraco aqui com essa chave aqui, a gente esquentou aí no fogo, fizemos um buraco aqui atravessando, já para vocês observarem, está atravessado aqui esse buraco aqui nesse local. Eu coloco aqui sempre aqui rentezinho aqui, depois da rosca, para que ela venha a ficar apurada nesse local aqui. Porque quando você coloca aqui esse reservatório, ele tem que ficar acima desse buraco, porque o nível da água não pode ultrapassar, ficar aqui mais para baixo, porque senão ela vai transbordar. Então ela tem que ficar mais alta um pouquinho, então onde ficar é onde é que ela vai ter o nível da água. Olha só, como já fizemos esse buraco aqui também, e vamos utilizar aqui um parafusinho, para que nós venhamos também a colocar aqui nessa tampinha e aqui nesse reservatório. Vamos cortar esse buraco aqui para vocês verem como é que a gente faz. Olha aqui, ficou o pratinho aqui, essa parte aqui a gente não vai usar, só vou utilizar essa aqui, que é onde vai ficar o reservatório da água para as árvores virem a beber essa água. Aqui a gente colocou aqui um pedacinho de plástico, aqui nesse parafuso, para que ele venha a não ultrapassar aqui nesse local. Então a gente vai furar aqui, esse local aqui, para que ela não venha passar essa cabecinha de um lado para o outro. Então a gente colocou aqui, é tipo uma ruela que a gente fez aqui. Aí vamos estar parafusando ele aqui nesse fundo, ó. Fizemos esse buraquinho aqui. E aqui nessa tampa aqui, ó, fizemos um buraquinho aqui também, bem fininho, para colocar o parafuso aqui, ó. Olha aí como é que ficou o bebedouro, que aqui as árvores vêm beber água nesse local. Como o buraco aqui que eu fiz nessa garrafa pet aqui, esses dois buracos com a chave, essa chavinha Philips, aí fizemos esse buraco aqui, ele está abaixo do nível aqui, a água só vai vir até o nível do buraco. Acima do buraco, a água não transborda, mas se o buraco que estivesse mais em cima, ela ia transbordar, porque a água ia passar por aqui. Então, dessa forma aqui, ela não vaza. Agora vamos estar vedando ela com uma cola instantânea. Vedando esse local onde é que a gente fizemos o buraco aqui. Vamos estar retirando a garrafa aqui, para fazer essa vedação. Olha só, fácil de retirar, que aí você pode estar enchendo essa garrafa pet. E aí você vai encher e colocar a água aqui quando acabar. Vamos estar colocando isso aqui também, aqui nesse parafusinho aqui, ó. para que ela venha a segurar melhor. Olha só, para vocês verem aí, como é que ficou. E aqui apertando, bem apertadinho, para que ela não venha a soltar. Olha só, vedamos aqui, ó. Agora vamos estar colocando a cola instantânea nas lateraisinhas, para que ela não venha a vazar água de forma alguma aqui. Então vamos estar fazendo esse procedimento aqui, para vocês verem aqui como é que a gente faz. A cola instantânea pode ser de qualquer marca. Vamos estar vedando ele. Vedar aqui também nesse local, para que ela não venha a vazar a água. Pronto, passamos aqui a cola instantânea. Nós vamos dar uma esperada aqui, para que ela venha a vedar esse local. Não venha a vazar água de forma alguma. Aqui nessa parte aqui, a gente fez aqui esse buraquinho também. Fizemos esse araminho aqui, entortamos ele dessa forma assim, ó. Que aí, essa volta aqui, ele vai ficar ali dentro, para que ele não venha a soltar. E essa outra parte aqui, para pendurar. Então a gente vai colocar ele aqui dentro, ó. Nesse local. E aqui, ele vai ficar pendurado assim, ó. Dessa forma, ó. E aí, vamos estar vedando também esse local aqui, ó. Depois de vedado aqui com a cola instantânea, agora vamos estar colocando aqui, um durepox, para que ela venha a segurar essa salsinha aqui, para ela não venha a soltar. Aí vamos colocar ele, para ficar bem mais fixo. Então, estou utilizando aqui, ó, durepox. Essa massinha aqui, ó. Ela fixa aqui esse local. Aí colocamos aqui o durepox nesse local. Já para vocês observarem aí, ó. Que ele fez tipo uma proteção maior aqui, para que venha a fortalecer aqui esse araminho. E ele não venha a quebrar. E vedamos ele todinho aqui, porque não pode vazar água nenhuma nesse local aqui. Só pode vazar água nesse local, onde é que a gente fez os buracos aqui, ó. Essa parte aqui, vedamos aqui com o super bonder, que é a cola instantânea, pode ser de qualquer marca. E para acelerar aqui a secagem, a gente jogou aqui um pouquinho de farinha. Mas você pode estar jogando bicarbonato para secar melhor. Aí jogamos aqui, ó. E aí, você enrosca ele aqui no local. Olha só, ficou dessa forma aqui o nosso bebedouro para frangos, ou para pássaros, ou qualquer ave. Ela fica bem eficiente, que não deixa sujar, porque ela vai, de acordo, vai bebendo, a água vai descendo e as aves vai utilizando essa água e não vai sujar essa parte aqui. Então vamos estar enchendo de água aqui para vocês verem aqui como é que ficou. Para encher de água, a gente desenrosca aqui, essa parte. Vamos encher aqui todinho. E aí você vem e coloca essa parte de cima aqui do reservatório de água. E aí você faz assim, ó. E aqui você pendura. Quando ela chega no nível da água aqui, ó. Ela para de descer a água. Olha só, ficou legal, ó. E aí as aves vai bebendo. De acordo, vai acabando essa água aqui e ela vai descendo essa água. Agora vamos estar colocando aí no puleiro para vocês verem aí os prangos bebendo essa água aqui, ó. Então, pessoal, penduramos ela aqui nessa tela. Mas vocês podem estar colocando um arame, fixando aí um pau assim a parte de cima. Mas a gente tem aqui essa tela. Aqui está na sombra. Aí deixamos aqui, ó. Que a água aqui, ó, não venha a cair. Só se ela estiver bebendo aí, que ela vai esvaziando. Aí vamos estar deixando aqui para que os prangos venham a beber. E se você estiver gostando desse vídeo, inscreva-se no canal. E se você ainda continua gostando cada vez mais, compartilhe ele com seus parentes, com seus amigos, no Facebook, no WhatsApp. E também não se esqueça de clicar no sininho para quando eu postar um novo vídeo você ficar informado do seu equipamento eletrônico que eu postei um novo vídeo.